SBT Rio Grande, oferecimento, Bangsul, um banco único, porque te entende, e Trilegal, sua vida muito mais Trilegal. Boa tarde, praticamente todo o Rio Grande do Sul sofre com as consequências das chuvas. Dos 497 municípios gaúchos, 414 já foram atingidos por esse desastre natural. São quase 1 milhão e meio de gaúchos afetados. E agora o alerta é para novas enchentes que já acontecem na região sul do estado.